Olha, nós estamos aqui recebendo o Nando Camões, que é a presidente da Zubama, você vai lá saber o que é a Zubama, e o Lucas Lomes, é isso? Acertei? É difícil as pessoas acertarem, né? É difícil acertar. Lomes, Lucas Lomes, é porque eu estudei chinês, que nós estamos sendo assistidos na China, né? Integrante do Arena GT. Eles vêm falar sobre esse evento que vai acontecer nesses próximos dias aqui na cidade de Caxias, que Caxias estará assediando o 40º Congresso da Juventude Batista. Pois é, de 2, iniciando hoje até o dia 4 de abril, o 40º Congresso da Juventude Batista Maranhense, que é o Zubama, o evento acontecerá no IFMA, né? E contará com a participação de cerca de 1 mil jovens de todo o Estado. O evento está sendo realizado pela Zubam, com apoio da 1ª Igreja Batista de Caxias, Convenção Batista Maranhense e Arena GT. Nos três dias de Congresso, haverá diversas atividades voltadas para a juventude. Dentre elas, oficina de ideias, como temas voltados para recriação, fotografia, liderança, teatro, entre outros. Eles já vão falar desses outros que irão acontecer durante esses três dias do 40º Congresso da Juventude Batista, que inicia falando conosco, é o Nando Camões. Boa tarde, Nando. Tudo bem, meu filho? Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa Semana Santa. Pois é, o convite que a gente queria deixar para a comunidade caxiense, que é o Congresso de Juventude. É o nosso 40º Congresso do Estado. Esse ano a gente tem trazido uma temática muito importante, com o tema aqui descrito na nossa camisa, você, resposta de Deus para esta geração. muito mais que reunir os jovens do Estado, como você bem frisou, na média de 800 mil jovens, é a gente tentar conscientizar e despertar na nossa juventude a consciência de que nós podemos mudar a realidade em que nós estamos inseridos. A gente entende também que uma igreja precisa ser relevante para a sociedade. E a nossa ideia é essa. A gente tem visto, trazendo alguns dados estatísticos do BGE em relação ao nosso Estado, o Maranhão é considerado como o país mais pobre da nação. A gente percebe que, de certa forma, a corrupção já tem crescido, a falta de ensinamento, de infraestrutura, de educação, de saúde, a gente vê todas essas mazelas sociais. E a gente entende que o nosso jovem, ele pode, deve sim, fazer a diferença na sociedade no tempo que ele tem vivido. Então, a nossa problemática é justamente essa, tentar conscientizar e fazer a nossa juventude entender que nós podemos e somos designados por Deus para sermos agentes sociais. E a gente tem um papel fundamental nessa nova construção de ideia, de mente, de mentalidade da nossa juventude e fazer com que o jovem entenda que ele é a resposta de Deus para a corrupção, para o problema das drogas, para o problema da prostituição, entre tantos outros fatores sociais de risco que a gente tem acompanhado no seio da nossa sociedade. Muito bem. Nós falamos aqui em três dias. Isso, três dias. E hoje, 2 de abril até o dia 4. Hoje pela manhã já aconteceu? É, hoje a gente está tendo, o congresso começa hoje à noite. A gente já está recebendo o contato de que muitas caravanas estão vindo de todo o Estado. Uma grande parte dessas pessoas estão vindo da capital, cerca de 11 a 12 caravanas, só de São Luís. E a gente tem várias caravanas espalhadas de decorrer do Estado que vão estar se encontrando com a gente. A gente começa hoje a partir... A cerimônia de abertura a partir de 10... A partir das 8 horas. Lá, Lífima, no ginásio de esporte lá. Isso. A gente vai ter conosco o pastor Danilo Secon, que é de governador de baladares em Minas Gerais. Opa. Além desse, o André Israel, que é seminarista do Seminário Batista lá em São Luís. E a gente também vai ter a Ana Alzira, que é a coordenadora de missões sociais. Uma pessoa que tem desenvolvido um trabalho fantástico dentro da nossa denominação a nível de Brasil e a nível de mundo mesmo. Trabalhos sociais em países como Angola, entre outros. E também a gente vai ter o pessoal da ArimaGT, que é o líder... O Lucas Nomes é um dos nossos coordenadores desse grupo, um grupo de atividade. Enfim, ele vai falar melhor para a gente, porque ele tem mais oportunidade para falar sobre isso. E é um grupo excelente. E assim, para terminar a minha participação, a gente gostaria de convidar a comunidade caxiense. Vai ser realizado no IFRA, o evento. E a gente também tem a disposição de vocês, dois ônibus, que estarão saindo da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, frisando que esse congresso é uma parceria com a Bíblia aqui de Caxias. Ela fica localizada na rua Manuel Gonçalves, aqui no centro da cidade. E até às 19h15, às 7h15 da noite, a gente vai ter dois ônibus disponíveis para levar você gratuitamente até o local do evento. E assim que acabar, a gente vai estar levando você de volta para a capacidade. Muito bem. A gente aguarda você por lá. O Nando explicou tudo por ti. E o Lucas? E o Lucas, o que é a ArimaGT? Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer todo nosso. Com base no que o Nando falou, a gente é um Ministério de Recreação e Treinamento. Nós somos mineiros, nós somos de Timóteo, interior de Minas Gerais. E a gente já está quase de casa, já aqui, já no Maranhão, né, Nando? É a terceira vez aqui no Maranhão. Nós viemos duas vezes a São Luís. Final de seta, porque eu não estou, né? Com certeza. Calorzinho, agradável. Para o mineiro. É, muita mulher bonita, né? Pois é. A gente desceu em Teresina. Então, a gente conheceu o Piauí um pouquinho. Nem que seja ali do aeroporto, do shopping. Mas, enfim, a gente é um Ministério de Recreação e Treinamento. E com base em tudo que o Nando falou, a gente tem a missão e o objetivo de mostrar que o jovem e o adolescente cristão, ele também pode ser um jovem, um adolescente que sorri, que brinca, que se diverte, que busca conhecimento em outras áreas. E é exatamente isso o nosso foco. Então, a gente vai estar, durante todos esses dias, oferecendo recriação, que são brincadeiras, brincadeiras noturnas e diurnas. A gente vai estar oferecendo um treinamento, que a gente chama de Laboratório de Ideias. Então, a gente vai dar oficina de organização de eventos, pequenos grupos, teatro. Então, tudo que a gente possa contribuir para que o jovem e o adolescente leve isso para a igreja dele, a gente está ali para isso. Com certeza. Entendeu? Então, é bem bacana. Nós somos uma equipe de 14 pessoas. Para o Maranhão vieram 7 dessa vez. E o compromisso do Nando é, da próxima vez, trazer a equipe toda aí. Vamos ver. Vemos só o Eruado da outra vez e foi aumentando. Diz uma coisa. A cerimônia de abertura do Congresso acontecerá hoje à noite, lá no ginásio do IFMA. Aí, amanhã, as atividades se iniciam a partir de 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Horário de padeiro, 4 horas da manhã. 8 horas da manhã. A partir de 8 horas da manhã até... A gente tem uma... Oi? Vamos agar, senhor. Nós, batistas, a juventude batista, ela vai pagar uma taxa de 100 reais. Essa taxa de 100 reais, ela está incluindo a alimentação, a hospedagem econômica no local e também a inscrição com direito a todo o material do evento. Vai ficar todo mundo alojado lá no IFMA. Isso, no IFMA. Isso. De dia, não é aberto para pessoas da comunidade. À noite, a gente tem a nossa celebração com todo mundo e esse convite que a gente fez, ele é feito para as pessoas da comunidade que querem participar da gente. Bom, gente, não importa a sua religião, tá bom? O importante é que você agregue, venha estar conosco, venha refletir também um pouco sobre a palavra de Deus, que eu creio que vai ser um momento muito abençoado, vai ser edificante, vai ser prazeroso e se a gente sair consciente da visão que a gente quer poder passar para o jovem, com certeza vai valer muito a pena. Muito bem. Você quer lembrar alguma coisa, algum detalhe, Lorena? Não, né? Ele esqueceu de falar alguma coisa? Não. Vai brigar com a gente. Pois é, agradecendo o pastor Marlundão, né? Tua equipe, a Vina, tem aqui também a Lorena, as meninas que estão aqui auxiliando para a gente. Tem uma equipe de voluntário bem grande na cidade. Eles já estão ali pela BR, pela Rodoviária, dando as diretrizes de como chegar até aqui a cidade e a igreja, na pessoa do pastor Raimundo Rodrigues e da Vina, tem dado um suporte muito bom para a gente. Então, vamos só reforçar o convite aí. A partir das sete horas da noite, hoje, dia 2, vai até sábado também, sábado à noite o evento e você é o nosso convidado especial, venha usufruir, participar com a gente de momentos muito bons na presença de Deus e também na comunhão de uns com os outros. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Nando. Obrigado, Lucas. Sejam sempre bem-vindos. E sucesso lá no Congresso, tá bom? Obrigado.